11 horas 35 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, principalmente agradecendo sua audiência direto de Parintins, de Tefé, você que está aqui na região metropolitana, pertinho da gente, alô Manakiri, aquele abraço especial, Careiro da Vazia em peso assistindo ao programa da comunidade, você que está nas comunidades rurais do Careiro Castanho, muito obrigado por sintonizar o SBT Canal 10, e o sinal chega limpinho aí no ramal do Anveres, que eu sei, você que está nos acompanhando aqui na estrada de Iranduba, obrigado pela audiência, você que está no Cacau Pereira, alô Cacau, abraço especial da equipe do Agora, sem demora meu amigo, nós vamos falar de oportunidade profissional, aliás quem está precisando de qualificação, fique de olho nas dicas que a Tatiana Sobreira vai trazer para a gente agora ao vivo na tela do programa da comunidade, é ou não é Tatiana? Bom dia Amaral, bom dia Márcia, bom dia telespectador do programa, agora sim Amaral, a gente sabe que cada vez mais esse profissional que chega no mercado de trabalho necessita de qualificações, e qualificações que às vezes sai caro para o bolso, mas o Sesc em parceria com o CETAM, está ofertando mais de 360 vagas distribuídas somente aqui no mês de março, mas quem vai explicar para a gente sobre todo o processo de como proceder para se inscrever nesses cursos, é a Nadilene Sena, ela é responsável pelo setor de educação, Nadilene, 360 vagas, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. O Sesc, em parceria com o CETAM, está oferecendo a partir de hoje as vagas, no total de 360 vagas para toda a comunidade, e tem como objetivo a geração de renda, e a formação profissional dos jovens e a atualização dos profissionais já que atuam na área de trabalho. Quantas vagas hoje já foram preenchidas aqui? Olha, nós já temos para o curso assistente administrativo 50 vagas, e pela parte da manhã nós não temos mais vagas, mas nós temos assistente administrativo à tarde, contabilidade e atendente de farmácia, que temos bastante vagas ainda para a comunidade. Necessita de algum pré-requisito básico para se inscrever aqui nesses cursos? Sim, os requisitos são ter a carteirinha do Sesc, as xerox do RG, CPF, comprovante de residência atual, e também o comprovante de escolaridade. A idade é a partir de 16 anos. De que horas a que horas as pessoas podem vir aqui até o Sesc, do centro da cidade? Nós começamos a atender a partir do horário de 8h30, o meio-dia, e 13h até as 17h. O Nadilene, quer dizer que se eu não tiver essa carteirinha, eu não posso fazer o curso? Eu tenho que ter a carteirinha? Tem que ter a carteirinha do Sesc, por quê? A carteirinha do Sesc é a sua identidade de entrada na nossa empresa. E quem não tem como faz para retirar essa carteirinha, para ter direito aos outros cursos que terão no decorredor? Ok. Para tirar a carteirinha do Sesc, é necessário ter um valor de R$10,00, RG, CPF, comprovante de residência, e a carteirinha do Sesc é valida por um ano, ele dá direito a vários cursos, a várias atrações e eventos que acontecem no Sesc. Olha, isso é muito bom também. Além da comida aqui, que tem um preço significativo para quem já tem a carteirinha? Com certeza. O preço, né, em relação ao quilo da alimentação, ele cai bastante para quem tem a carteirinha do Sesc. Nadilene, obrigada. A gente vai tentar falar com algumas pessoas que estão aqui, que vêm de vários lugares de Manaus, né? Você aqui, você já preencheu todos os dados, né? Você veio de onde, meu bem? Da Cidade Nova. Aqui você veio em busca de qual curso? Auxiliar de contabilidade. Por que procurar o Sesc? Além da gratuidade, é importante a qualificação no mercado de trabalho? Sim. Você já está há quanto tempo sem trabalho? Estou recentemente, que eu saí da empresa. Aí vai aproveitar o teu tempo parado? Qual é o teu nome mesmo? Juscelia. Vai aproveitar a Juscelia e vai se qualificar para poder entrar, ganhando, quem sabe, até um salário melhor? Sim, com certeza. O mercado de trabalho não está fácil, né? É, verdade. Já está aqui desde que horas? Desde as 9 horas. Mas vale a pena esperar? Vale, sim. Vai conseguir a Vale? Vou. Vai conseguir. Mulher no mercado de trabalho, minha amiga, dá trabalho, viu? Que a gente vai e toma conta mesmo. Verdade. Você veio buscar o quê aqui? Qual o curso? Auxiliar de contabilidade. Qual é o seu nome? Maurício. Você veio de qual bairro? Da Cachoeirinha. Veio para cá e sabe que daqui talvez pegue até uma vaga aí, quem sabe. Sim. Já economiza, né? Já economiza, já. Aí, com certeza, o mercado de trabalho é melhor? Vai me contratar. Vai contratar? Vai contratar. Qual é a tua idade? Tenho 18. 18 anos de idade. Aqui a gente percebe não somente esses jovens que estão aqui, Amaral e Márcia, mas também vários perfis de pessoas de 30 anos de idade. O mercado de trabalho hoje exige qualificação. Vou passar por aqui, Sudomi, que se não tiver, tá fora. Vamos conversar aqui com... Rapaz, 50% ou mais de 50% é de meninas. Todas elas estão dominando o mercado de trabalho. Você veio buscar qual curso aqui, Flor? É atendente de farmácia. De farmácia? Você já trabalha na área? Ainda não. Mas por que farmácia? Porque eu faço faculdade, né? Na área? Eu quero habituar isso. Na área de farmácia? Na área de farmácia. Você acha que com esse curso aí já vai entrar no mercado de trabalho ganhando mais? Se Deus quiser. Vai conseguir essa vaga? Se Deus quiser. E se não conseguir? Se não conseguir, vai um para a computabilidade. É o jeito? É o jeito. Você mora em Palmaia? Cidade Nova. Veio de tão longe pra cá e vale a pena? Foi uma vaga, sim. De graça, né, minha amiga? É. Estou estudando ainda. Sim. Tá certo, então. Obrigada. Olha, boa sorte pra todos vocês. Espero que vocês consigam. Então, vale lembrar que aqui estão desde a parte da manhã. As pessoas vieram cedo pra cá também. Mas também no dia 23 do mês de março. Tem uma outra oportunidade. Se você não conseguir se inscrever, vem até o Sesc da Henrique Martins, onde você tem a possibilidade de fazer não somente esse curso de enfermagem, auxiliar administrativo já encerrou. Outros cursos ainda estão aí pela frente. Vale a pena. Mercado de trabalho com qualificação, somente você, ainda mais de graça, meu amigo. Aqui no Sesc e no Setan também. Mas, Amaral e Márcia, eu retorno com vocês. Quero mandar um abraço. Bem grande, viu, Amaral? Lá pro Quinto Dipe, onde o pessoal sempre mandou um abraço pra você e pra Márcia também. A polícia que tá de parabéns pelo belo trabalho que tá desenvolvendo. E eu quero mandar um abraço pra todos. A equipe aqui, que está aqui na rua, com imagens cinematográficas de Sidome Matos, apoio do seu Paulo, apoio do seu meu querido Heineken. Né, seu Heine? E Marcelo também. A gente encerra por aqui a nossa participação. Retorno com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Agradecendo, claro, ao Quinto Distrito Integrado de Polícia, lá do São Raimundo. O pessoal tá ligado na gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. E essas são imagens do Sidome Matos, mostrando a movimentação hoje ali no Sesc. Que bacana, né, Marcelo Asmar? Fiquei feliz de ver a quantidade de jovens aqui envolvidos em algo que é extremamente positivo. Qualificação profissional. Pode ter certeza que pelo menos metade daqui, depois que concluir o curso, vai estar empregado. Vai estar empregado no Distrito Industrial, nas empresas do setor de serviço. É importante ver o jovem empenhado nesse tipo de propósito, nesse tipo de busca de qualificação profissional. Como é bacana. Olha o pessoal dando tchau aí. Beleza. Quero ver todo mundo empregado, hein? Quero ver todo mundo ali conquistando seu dinheirinho suado. Que bacana. Marcelo Asmar, você vai de encontro aquilo que você comenta todos os dias aqui no programa. Pois é, Amaral. O cara quer ficar em casa, quer acordar 11 horas. Não vai atrás de correr atrás do prejuízo e quer emprego batendo na porta. Não tem emprego embaixo da porta não. Só que embaixo da porta é o carteiro pra entregar a correspondência e conta. Então tem que ir atrás, tem que acordar cedo, que Deus ajuda quem cedo madruga. E fazer isso. Buscar o que te interessa. Você viu ali que ela entrevistou uma moça que tá fazendo faculdade de farmácia. Já tá se preparando ali pra poder fazer um atendimento ali na farmácia. Já vai aprender. Não é na engenharia? Não, era farmácia. Era farmácia. Era farmácia, com certeza. Era farmácia. Isso é cheio de graça. E a gente vê isso aí, isso é de encher os olhos. E aí a gente vê aí os jovens com um topetão, louro e tudo. Pode, desde que tenha o seu conteúdo, que vai estudar, que vai procurar se formar pra entrar no mercado de trabalho aí já desde cedo. Enfrentando esse dia a dia nosso aí que salva. Vou falar uma coisa pra vocês. Ficar em casa sem fazer nada é oficina da depressão, da síndrome do pânico. Principalmente de pensar coisa ruim. Tem que ir pra rua. Vai pra rua, vai tentar fazer curso, vai se educar e vai pedir por experiência. Porque eu duvido, Amaral, que o empregador vê o jovem interessado... Olha aí, já estão ligando aqui, Marcelo Asmar. Já estão ligando aqui, ó. Já querem, já estão vendo ela na TV, estão ligando, pedindo informações. Isso é sério, ó. Isso aqui é bacana de ver. É na hora, na hora. Olha só. É como aquilo que... Olha o estilo do caboclo aqui. É isso que eu digo ali. Olha o estilão do caboclo aqui, meu irmão. Bom, é, já está ali. Ele pode. Isso. Marcelo Asmar, quando eu vejo isso aqui, eu fico observando. A gente sempre comenta em relação à cidade de Parintins. Nós temos uma audiência expressiva em Parintins. E está na hora de ramificar esses cursos do CETAM, que são gratuitos às comunidades, para Parintins. A gente sabe que já teve o princípio disso lá. E precisa ampliar na cidade de Parintins para atingir as comunidades rurais. É dessa maneira aqui, olha, com projetos como esse, que a gente vai ver todos os dias o jovem, ainda que mora em área de risco social, abandonando essa possibilidade de risco e se encontrando com um emprego, se encontrando com uma atividade profissional, com uma qualificação e ganhando gosto pelo trabalho. Porque no momento em que ele receber o salário dele ali, no fim do mês, suado, ele vai ver que ele conseguiu conquistar aquilo ali, ele vai querer conquistar mais. Ele vai querer dar passos maiores. E ele vai ver quanto isso é positivo para a vida dele. É a melhor maneira que a gente tem de conquistar o jovem, olha só, preenchendo a fichinha ali, né? Esse passo é tão importante, né? Ele coloca ali o nome completo, a gente pensa que isso não tem... Também os sonhos. Exato, ele coloca o endereço, ele vai colocando o telefone, isso tudo ele vai vivendo ali uma expectativa boa de recomeçar, né? De recomeçar não, de começar um novo projeto na vida dele. 11h45, vamos para frente, Marcia Lasmar. Vamos mudar de assunto agora, a gente vai atualizar para você que está aí do outro lado sobre as informações do caso Marcia Lain. Pois é, o processo agora está no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, está na vara criminal lá. E a gente vai trazer para você agora as informações de como é que estão sendo essas instruções, a instrução de julgamento que a gente está produzindo. Ouvindo as testemunhas, ouvindo os autores da ação criminosa lá que quase tirou a vida da bacharel em direito, Denise. E a gente vai ver agora aqui na tela com o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, na cariação serão ouvidos os acusados, testemunhas e vítimas que já prestaram depoimentos anteriormente divergentes. Desta vez, eles falarão em juízo cara a cara. O objetivo é esclarecer possíveis dúvidas do que realmente aconteceu. Os acusados alegam que confessaram o crime sob tortura. Já os advogados de Marceline dizem que uma das delegadas do caso, Georgia Cavalcante, é amiga pessoal de Denise Almeida. Marceline é acusada de arquitetar um plano para matar Denise Almeida no dia 14 de novembro do ano passado. O crime teria motivação passional. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Isso é uma tática da defesa, viu? É trazer agora aí algumas, tentar identificar algumas ilegalidades processuais, né? Eu estou já prevenindo aí que eles podem estar tentando uma anulação aí. E isso tudo é tática de defesa aí, já que todo mundo tem que ter a sua defesa, seu contraditório previsto constitucionalmente. Independente de ser culpado ou não, precisa ter a sua defesa para responder na medida da sua culpabilidade. Às vezes a gente contesta muito, ah, o cara matou mesmo, o que o advogado está fazendo ali? Está fazendo ali porque está atendendo a um princípio constitucional. Ninguém tem que ser julgado ou punido acima da sua responsabilidade. Vai responder na medida exata. E aqui, na medida, vai responder. Esse é o triângulo amoroso que se formou. Você vê ali o Marcos Souto, que quando depois acabou recebendo aí voz de prisão do juiz da causa, porque entendeu que ele estava cometendo falso testemunho aí, estava cometendo pejúria. E aí a gente traz para você aí as ações e de como está esse andamento e está entendendo aí como é que está essa ação do processo judicial que está em tramitação aí no nosso poder judiciário. E aí ele teve a prisão dele relaxada pela juíza plantonista, né? E agora estão na fase aí de acariação. Acaria é botar um na frente do outro. Que eu vou te falar uma coisa francamente, viu, Amaral? Acho que isso não funciona muito não, porque todo mundo vai manter a sua versão, mas o juiz precisa fazer isso porque é uma tática que está prevista aí no nosso ordenamento jurídico e ele pode fazer isso. Pega todo mundo, coloca um na frente do outro para ver quem é que vai dizer e quem vai ficar com as informações verdadeiras ou não. Já que o juiz está na fase da instrução, do processo e vai ter que formar o seu convencimento aí a partir da oitiva dos envolvidos no caso. Amaral? Sabe o que eu também observo aqui? É que além de toda essa parte jurídica que a Marcia Lasmar acabou de falar aqui para a gente, de como funciona o processo que está tramitando na justiça, né? A gente observa uma questão muito séria. É que um ato de safadeza, sendo muito franco, um ato de safadeza fica emperrando o judiciário, tendo tantas outras coisas tão importantes aí para serem julgadas, né? Como é que isso começou, meu amigo? Observe bem como é que começou essa história. Começou com uma mulher traindo o marido com outro homem, que não satisfeito de ter a mulher dele e a outra mulher do outro homem ainda queria uma terceira. Olhe só como é que as coisas dão errado. Aquilo que começa errado certamente vai terminar errado. E hoje, essa atitude dessas pessoas, todos são responsáveis. Todos. É claro que uns, de maneira mais grave que os outros, porque teve aqui uma tentativa de homicídio. E é isso que a justiça está apurando. Mas tudo começou por causa da safadeza de pessoas que não conseguem levar um relacionamento monogâmico. Não conseguem ficar com o mesmo parceiro a vida toda. Se não consegue, não casa, meu irmão. Se não consegue, para que tu vai ficar com a mesma pessoa ali, parente? Diz, quer casar? Não, não vou casar, não. Prefiro ficar aqui na balada, ficar na pista. Porque aí, quando envolve casamento, a gente está mostrando três pessoas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, séria. Ainda tem outras três pessoas envolvidas. Que é a mulher desse senhor aqui, o esposo dessas duas outras aqui, os filhos que estão aqui envolvidos. Tem outras pessoas envolvidas. E a gente não pode dizer indiretamente, não. Elas estão envolvidas diretamente em um escândalo que tomou repercussão nacional. Ainda dá tempo de voltar atrás. Se você está me assistindo, vou fazer igual faz a Márcia Lasmar. Ainda dá tempo de você desistir desse relacionamento duplo. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo aqui, Marcinha. Pois é, Amaral. E a gente vê, é o que a gente mais vê aí, viu? É o que a gente mais vê nessa situação de gente que ainda se arrisca. O Ivan Nascimento está falando aqui no meu ponto que ele ficou com medo agora. Ele ficou com medo por causa do tom sóbrio, Amaral, que tu colocou na tua voz. Até eu fiquei com medo pelos outros, né? Com medo de quem está aí nessa vida dupla, nessa vida tripla, nessa vida sei lá de quantas pessoas envolvidas aí. Eu acho que você precisa realmente fazer escolhas na sua vida. Porque se você escolher ruim, vai ter um resultado ruim, Amaral. O que foi, Marcinha? Ele está te perturbando, né? É verdade, é verdade. Olha, eu vou te falar uma coisa, é difícil, viu? Mas a gente sabe que no resultado disso tudo aí, o que aconteceu foi exatamente isso. Orgulho, inveja, ambição, ambição de não ficar contente com o que tem em casa, querer o que está do a outra também, querer o que está na rua também. Tudo isso resultou nessa coisa suja que é essa história toda que a gente tem vivido aí desde novembro do ano passado, Amaral. 11 horas e 52 minutos, outros detalhes sobre este caso, você vai acompanhar logo mais às 6h20 da noite no Jornal em Tempo, em mais uma edição que traz as principais informações da manhã e da tarde, tudo o que aconteceu no fim de semana, de uma forma jornalística e direta, Jornal em Tempo às 6h20, sempre ao vivo também aqui dos estúdios da TV em Tempo. Vamos falar de manifestações populares que em Manaus levaram cerca de 50 mil pessoas às ruas. Me coloca as imagens aqui na tela, diretor, para a gente mostrar os brasileiros do norte reunindo-se ali na área do centro da capital, Eduardo Ribeiro, pessoal que mesmo com a chuva, que é isso aí, é para calar a boca de quem diz que o amazonense quando chove não sai de casa. mostrou que sai sim, mostrou que está ali para fazer um protesto legítimo, com bandeiras, com orgulho desse país estampado na cara, na roupa, na vestimenta e principalmente na voz. É isso que a gente quer trazer aqui para você, principalmente na voz. O protesto esteve ali mostrando a força do brasileiro do norte, que também não se conforma com tantos escândalos e principalmente com tanta conta para pagar. Marcia Lasmar. E a gente vai ver agora, Amaral, milhares de pessoas foram às ruas da capital e vão trazer para a gente, mostrar para a gente como é que é o verdadeiro rosto, principalmente o rosto dos amazonenses. E é esse rosto aí que você está vendo, pintado de verde e amarelo e teve muito rosto, tinha um vermelho bem na ponta do nariz. Vamos ver agora aqui na tela. Aos poucos, eles iam chegando, com caras pintadas, camisas amarelas e adereços com as cores da nação. Por volta das nove horas da manhã de domingo, a concentração em frente à Praça do Congresso, na Avenida Eduardo Ribeiro, reunia adultos, jovens e crianças, que gritavam palavras de ordem contra o governo federal. Eu estou de nariz de espalhaço para protestar contra tudo o que está ocorrendo no país, contra essa roubalheira, contra esses políticos corruptos, que quando entram na política é pensando em si próprio. Então eu acho que eles têm que pensar mais na população num país como um todo, fora Dilma. A manifestação é um ato nacional e começou a ser organizada pelas redes sociais. Desde que assumiu o segundo mandato, a presidente Dilma tem sofrido pressão de grupos que pedem o seu impeachment. Nós esperamos que a população reaja, porque não é mais possível admitir escândalos de corrupção, por exemplo, só no último do Petrolão, segundo o Tribunal de Contas da União, de 3 bilhões e meio de dólares e ninguém fazer nada. Tem que começar um processo de punição político aos responsáveis. O ato não tem bandeira única e contou com o apoio de membros de igrejas católicas e evangélicas. A democracia nos permite. Tem senhoras, tem criança, tem pai de família, tem trabalhador. Está todo mundo aqui protestando. E nós estamos pagando essa conta com o aumento da gasolina, da energia, aumentando mensalmente. O hino nacional foi cantado durante toda a caminhada, que seguiu pelas principais ruas da cidade. Em meio à multidão, pessoas que participavam pela primeira vez de um ato público e outras que já ajudaram a tirar um presidente do poder. Cara pintada. A gente fez isso na época do Collor, eu era jovem, agora eu já estou com quase 50 anos e estou aqui de novo. Aproximadamente 500 policiais militares estiveram acompanhando a manifestação que não teve registros de vandalismo ou confusão. O papel da Polícia Militar é dar segurança ao manifestante, brindar, mitigar o risco e a preocupação com a integridade física dos manifestantes. Então a Polícia Militar está presente, fim de dar segurança para a manifestação. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 20 mil pessoas participaram da manifestação que terminou aqui na Djalma Batista em uma assembleia que fez encaminhamentos aos deputados e vereadores para que se manifestem a favor ou contra o impeachment da presidente. Essas assinaturas vão ser enviadas à Câmara Municipal de Manaus, à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional. Com a seguinte perspectiva, todos os políticos dessas esferas têm cinco dias úteis para se manifestar em relação ao processo da saída da presidente Dilma Rousseff. Amaral, infelizmente, aí a gente conversa com você que está aí do outro lado, a Dilma foi eleita, democraticamente eleita. A presidência da República, ela foi eleita por meio de voto direto, por meio das urnas. E a gente tem o nosso direito de se indignar, tem o nosso direito sim de fazer a manifestação, mas principalmente saber da política, entender a política e fazer escolhas coerentes, sensatas e de acordo com a necessidade de todo o país. E não com a necessidade de alguns grupos ou de quem está sendo beneficiado com X, com Y ou com um determinado programa ou coisa parecida. Que é isso que mais tem sido discutido aí nas últimas eleições, né? Foi isso que foi discutido aí. Determinados programas de governo, a equipe acabaram beneficiando e reelegendo a nossa presidente do Brasil. Mas a gente tem que fazer isso, tem que ir à rua, tem que reclamar, tem que se manifestar, porque esse aqui é um país democrático de direito. É assim, um país livre, um país que pode se expressar a opinião, pode expressar a religião, pode expressar todas as nossas intenções políticas, pessoais e intelectuais, que ninguém vai ser punido nem castigado por causa disso. Esse é o nosso Brasil, um Brasil também de insatisfação, Amaral. Pois é, essa insatisfação política do brasileiro fica clara. Quatro meses depois da eleição para presidente, depois que o brasileiro foi às urnas e elegeu a presidente Dilma Rousseff. Veja bem, quatro meses depois, a popularidade da presidente cai aí para os 7%. Então isso mostra que tanto quem votou quanto quem não votou está insatisfeito. E essa insatisfação se reflete principalmente por conta dos escândalos e os prejuízos que esses escândalos vêm causando à nação. São prejuízos enormes. A gente não imagina, mas não é só a alta do dólar que impede as importações, os empresários de investirem mais aqui dentro. Muitos insumos para a produção brasileira, produção industrial, vêm de fora. São comprados em dólar e isso representa um prejuízo enorme. Imagine só o restante. Então é um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos. Mesmo que não haja um impeachment, mesmo que não haja uma renúncia, mesmo que não haja essa possibilidade, o que o brasileiro quer aqui é mudança. E é uma mudança imediata. Ele quer uma mudança rápida. Ele quer que aquilo que foi bandeira de campanha seja cumprido e não que se diga hoje o contrário. O que a gente não pode permitir é que o Brasil se submeta ao que vem acontecendo em outros países aqui da América do Sul, como o caso da Venezuela, cujo um presidente chega e diz não, hoje eu tenho o apoio do Congresso Nacional e vou governar por nove meses a partir de decreto. Não funciona, isso não é democracia, isso é ditadura. E não precisa ter um governo militar para a gente chamar uma administração pública de ditadura. Basta que ela se perpetue por muito tempo e faça o que vem fazendo. A realidade política do nosso país hoje é essa, de insatisfação. E o brasileiro quer uma resposta. Quem pode dar essa resposta ao brasileiro, eu vou dizer para você, é o Congresso Nacional. O mesmo Congresso que promulgou a Constituinte de 1989 é o que pode realmente estabelecer uma mudança, uma mudança rápida e eficaz no panorama político. São 11 horas e 59 minutos, virou o relógio agora e é meio-dia em ponto. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Sua participação é sempre bem-vinda, os telefones estão na tela. Ainda tem o nosso número do WhatsApp, pelo qual você envia a sua sugestão de reportagem e participa e interage conosco aqui no programa Agua. Vem aí, Marcela Asmar, está na hora dela trazer aquela dica especial. Marcela Asmar, é contigo. Joga para mim, Amaral, deixa que é comigo. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Mas atenção, ao chegar à drogaria, não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, ouço duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 12 e 1, já já depois do intervalo, as informações sobre um acidente que deixou motoristas apreensivos na Torquato Tapajós. Um desses motoristas acabou perdendo o controle do veículo e bateu violentamente contra um Porsche. Ele ficou preso nas ferragens. Pelas imagens, a gente observa que o veículo ficou realmente reduzido a um monte de ferro, né? Olha só a situação que dá pra gente perceber com essas imagens a violência da batida. Já já depois do intervalo, os detalhes sobre esse acidente e mais destaque de polícia você acompanha na tela do programa agora. Meio dia e dois. A gente volta já. Meio dia e dois.